Abertura Respeitados irmãos Num Jumu'a passado abordamos aqui um assunto em torno da guarda dos menores depois do divórcio naturalmente algumas questões haviam ficado para trás e mais uma vez não vamos dizer que hoje vamos esgotar o assunto mas dentro daquilo que havíamos programado acreditamos que é o suficiente para termos uma noção daquilo que o islam diz relativamente a este tema só para nos situarmos e recordarmos aos irmãos falamos do enquadramento legal em termos de sharia do instituto da guarda de menores no islam apresentamos alguns hadices fomos buscar um versículo do surat al-baqara que ainda hoje vamos retomar esse versículo falamos também da jurisprudência islâmica em relação em relação aos detentores deste direito de solicitar a guarda de menores a maneira como o nosso fiqh organizou a hierarquia daqueles que tem direito para solicitar a guarda de menores e vimos também que o islam na guarda de menores desde o nascimento até pelo menos os sete anos privilegia as mulheres e nas mulheres privilegia o lado materno depois dos sete anos esta guarda toma uma outra configuração que se chama de kafala que é a tutela de menores quando já a criança atinge a puberdade e aí entra também em cena a sua própria escolha tal como vimos no hadith no qual o nabi sallallahu alayhi wa sallam disse a uma criança este é teu pai este é tua mãe toma a mão de quem tu quiseres e a criança tomou a mão da mãe e o nabi sallallahu alayhi wa sallam deixou a criança ir com a mãe falamos também do direito do outro não tendo o direito nesta primeira fase não tendo o direito de ficar com a guarda do seu filho o filho fica já na guarda do outro cônjuge então este tem o seu direito de acompanhar acompanhar o crescimento a educação do seu filho então neste contexto estimados irmãos vamos buscar o versículo do surat al-baqara que começa e a parte que devemos sublinhar neste versículo estimados irmãos é a parte onde que Allah subhanahu wa ta'ala diz la tubarra walidatum bi waladihah wala mauludu lahu bi waladih wa alal warith mitlu zadik la tubarra walidatum bi waladihah nenhuma mãe nenhuma mãe deve ser prejudicada por causa do seu filho vejamos a palavra la tubarra deriva do termo barar barar é tudo aquilo que nos faz mal que nos desconforta chama-se barar e o nabi sallallahu alayhi wa sallam no hadith diz la barara waladirar la barara waladirar no conto geral quer dizer que a pessoa não deve fazer algo que possa prejudicar a si mesmo prejudicar-se a si mesmo em termos do islam é proibido eu não posso deixar de comer quando devia comer sabendo que essa abstinência vai me prejudicar de livre vontade eu vou deixar e sabendo que essa atitude vai trazer prejuízos para mim vou dar um exemplo aquelas pessoas que querem manter a elegância então começa a fazer dieta só que esta dieta depois é exagerada de modo a prejudicar o próprio organismo entre manter a elegância e prejudicar o corpo já deixa de ser elegância torna-se uma doença isto um musulmano não deve fazer waladirar nem deve fazer algo para prejudicar o outro então este hadith aplica-se perfeitamente na questão que estamos aqui a colocar nenhuma progenitora deve ser prejudicada por causa do seu filho neste contexto alguns alunos até mencionam um hadith no qual o nabi diz aquele que separar uma mãe do seu filho procurando prejudicá-la então do mesmo modo Allah também irá separar entre ele e os seus queridos no dia do juízo final então não podemos fazer isso mas o versículo não para por aí estimados irmãos diz se por um lado uma mãe não deve ser prejudicada por causa do seu filho por outro lado também um pai um progenitor não pode ser prejudicado por causa do seu filho prejudicado em todos os sentidos prejudicado privando privando este homem de ver o seu filho isto em termos de islam é haram não pode ou exigindo acima daquilo que ele pode fazer para o seu filho explicado explicamos aqui a criança tomava um certo tipo de leite agora que o pai separou-se da mãe a mãe diz está bem tu vais pagar como deixaste-me eu já não quero mais dar o meu filho aquele leite que ele vinha tomando agora quero o leite mais caro isto que ela está a fazer não é para o interesse da criança é para o interesse dela é para saciar o desejo de vingança contra este homem esta prática em termos de sharia é haram isto é proibido então a criança não deve ser objeto na contenda dos dois a mãe usa o filho para atingir o pai o pai usa o filho para atingir a mãe a criança tem que estar longe das disputas e divergências do casal é verdade que o vínculo matrimonial terminou mas aquilo que liga os dois com o filho isso não vai terminar talvez seja por esta razão estimados irmãos que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz no Quran el Karim se os dois estão num conflito se 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 querem se separar então que a separação seja feita dentro da harmonia e paz se querem reatar a sua relação que seja feita também dentro da harmonia e paz porque é importante sabermos que apesar da nossa separação mas existe aí algo que vai nos unir para sempre são as crianças mas aqui em África parece difícil haver separação sem haver conflitos então cada um pensa em levar o seu filho o outro não pode ver o que que o islamo diz acerca de do direito que cada um deles tem de ver o filho se a guarda do menor vai para a mãe ela não deve impedir o pai de ver o filho em nenhum momento agora o islam estabeleceu apenas a regra geral aquele que pronto não fica com a criança tem o direito de ver visitar conviver com o seu filho e acompanhar o seu crescimento acompanhar e participar na sua educação ele tem esse direito agora como é que vamos organizar isso como é que vamos operacionalizar esta medida aí o islam não nos trouxe uma regra taxativa nem versículo nem hadith razão pela qual os álimos depois divergiram-se nos detalhes mas o princípio está lá cada um deles tem o direito de participar na educação do seu filho ninguém deve ser prejudicado muito menos privado de ver o seu filho agora como é que vamos organizar isso aí o islam deixou um campo aberto porque isso muda de tempo para tempo de geração para geração quer dizer cada caso deve ser avaliado dentro do seu próprio contexto se vamos concordar que as visitas são três vezes por semana desde que não haja prejuízo para nenhuma das partes muito bem das tantas as tantas marcamos a hora da visita também não tem problemas aí vamos encontrar estas divergências entre os álimos até aqueles que os mais conhecidos os quatro imamos imam Abu Hanifa imam Malik as Shafi'i Ahmad bin Hanban vamos encontrar aí detalhes mas no ponto geral todos eles concordam no princípio do direito que cada um tem de participar na educação do seu filho o que temos estado a ver nas nossas comunidades na nossa sociedade é o contrário quando há separação esta separação logo implica que o homem não pode mais ter direito de acompanhar o crescimento do seu filho ou vice versa se o homem é de uma família abastada e ela não é ele usa sua influência usa o seu domínio o seu poder e priva a mulher de participar na educação do seu filho de visitar o seu filho há coisas graves que acontecem também estimados irmãos até num momento de briga quando esta separação ocorre e a mulher está grávida quando a criança nasce a própria mulher por causa da raiva que sente pelo homem acaba registrando o filho em nome de outro homem isto é crime registra o filho em nome de outro homem ou faz de tudo para que ele se esqueça completamente do pai e diz com lhe assim o pai é este que está aqui comigo e qual é a razão ela diz assim é que todo o tempo que eu fiquei a educar o meu filho este homem segundo homem que casou comigo foi ele quem cuidou de mim foi ele que participou na educação da criança o outro nem queria saber agora como é que hoje vou dizer ao meu filho que aquele é seu pai estimados irmãos este outro homem pode ser tudo isso até podemos dar mais uma sobremesa pode ser o cheitoano próprio e o iblis mas é pai mulher mulher nenhuma tem o direito de ocultar o filho do pai ela há de saber isso mais tarde a mãe não precisa fazer isso diabolizar o homem perante o filho ou vice-versa ele diabolizar a mãe perante o filho os dois não precisam desse exercício porque o que está em causa aqui é o superior interesse do menor agora como é que vamos organizar as visitas isso os dois entram de acordo e é preciso que haja um acordo estimados irmãos é por essa razão que neste versículo quando Allah subhanahu wa ta'ala diz nenhuma mãe nenhuma progenitora deve ser prejudicada por causa do seu filho ou vice-versa aqui o Coran olha para o interesse da criança olha para o interesse da criança e depois dos sete anos a criança pode passar para a tutela do pai ou da família do pai na ausência do pai porque ele tem que encontrar este apoio dos dois portanto estimados irmãos sobre este assunto o que devemos aqui sublinhar é quando há conflitos conjugais não podemos colocar os filhos no meio quando há separação de casais os filhos não podem ser vítimas dessa separação às vezes uma mãe diz assim não eu tenho mais direito porque ele ficou nove meses no meu ventre eu é que sentia dor de parto mas mas quem está a dizer que ele como pai não deve ser prejudicado ou privado de participar na educação do seu filho é ela às vezes algumas mães escondem muita coisa dos filhos escondem ao pai quando o mal cresce no momento em que já está tudo estragado é quando então chamam o pai e diz este teu filho é isto 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 mais aquilo tá bom quando ele começou a roubar você não sabia já alguma vez sentaste com ele não é por causa é por esta razão que muitos filhos quando fazem algo de mal a primeira instância onde eles recorrem é a mãe por causa desta cumplicidade mas a educação que se dá ao filho não deve ser diferente entre a mãe e o pai os dois devem seguir a mesma linha o pai acha que o filho ainda não tem idade para ter telefone celular a mãe diz olha esse teu pai é egoísta esse é bandido quem foi que disse que tu não tens direito eu vou te comprar para mostrar ele que não é o único eu também posso não isso não vai ajudar o filho não vai ajudar absolutamente nada o pai diz que a criança tem que ir à madraça a mãe diz que não isso vai te atrofiar a mente tem que ir para a escola de balé e de lá logo traz balá é o que vai acontecer a mãe quer que o filho faça salat o pai diz que não não pode ainda é criança então quando nós temos estas miscelâneas estranhas dentro das nossas famílias logo vamos ter uma geração do mesmo tipo é por isso que hoje choramos muito por causa da geração que temos esta geração de hoje estimados irmãos já não sabe brincar com areia não sabe nada disso porque tudo aquilo que os pais faziam cá fora a criança tem no tablet tem areia virtual tem amizades virtuais tudo ele apanha ali depois nos queixamos a criança está todo momento não dorme está nessas coisas qual é o resultado vamos ter a geração que temos hoje estimados irmãos sabem como se chama esta nossa geração a geração dos nossos filhos geração android não tem nada não sabe nada é geração android tudo está ali logo não tem tempo para ir ao masjid quando vai a madrassa quer rapidamente sair porque lá incomoda o moal enfim tanta coisa mas quem está a dar essa liberdade às crianças somos nós porque nós é que compramos essas coisas para os nossos filhos e alguns dizem não eu tenho que comprar porque se eu não lhe dou vai apanhar lá fora isso é mais grave estimados irmãos este assunto não esgota mas pelo menos tínhamos que ter alguma noção sobre aquilo que o islam diz em relação a guarda dos menores no islam um outro assunto que gostaríamos aqui de abordar neste dia em um outro caso e na nossa sociedade também está a crescer tem a ver com a adoção pela mulher do apelido do marido depois do casamento há muitas mulheres muçulmanas que vão que vão atrás tem que adotar o apelido do marido estimados irmãos de onde vem este hábito é alguma legislação é alguma tradição e quando é que chegou aos muçulmanos a outra questão porque que uma mulher tem que adotar o apelido do marido e no passado era assim era a mulher que adotava o apelido do marido e agora já há uma evolução num sentido contrário algumas mulheres exigem em alguns países exigem que o homem também adote o apelido da mulher porque para elas para elas o fato de ser só a mulher a adotar o apelido do marido isto revela o machismo dos homens é por isso que elas também reivindicam o seu direito de que não vamos fazer uma coisa casamos eu vou adotar o seu apelido e você vai adotar o meu apelido outras já estão já a deixar já estão a deixar esse hábito mas isto de onde é que vem estimados irmãos não se sabe ao certo a verdade é que nós herdamos isto da mesma forma que copiamos os outros naquilo que eles fazem e não paramos para pensar em relação às implicações mas antes de irmos para as implicações estimados irmãos queria só colocar esta pergunta é proibido a um musulmano copiar um hábito uma tradição um costume de um outro povo é proibido isto no islam não é proibido de um homem e uma mulher e vos dividimos em povos e tribos em nações e tribos para que? para se conhecerem estimados irmãos a vida evolui desta forma Allah diversificou as nossas etnias diversificou as nossas culturas diversificou tudo em nós exatamente para nos complementarmos este leva daquele aquele aprende daquele e assim a vida vai evoluindo por isso mesmo o islam nunca se incomodou com esta coisa de interação entre culturas e tradições e costumes os próprios musulmanos são um exemplo disso eles quando saíram de Madina levaram este islam para outros povos nesses outros povos interagiram com diferentes civilizações com diferentes povos assimilaram aquilo que era dos outros e aperfeiçoaram e acrescentaram foi assim que eles fizeram o islam simplesmente regula a forma de copiar e o que copiar só aqueles hábitos e costumes aqueles aspectos tradicionais que chocam diretamente com os princípios do islam isso não devemos copiar mas aqueles aspectos culturais hábitos e costumes que não chocam com nenhum princípio do islam o musulmano está livre de copiar o musulmano está livre de copiar agora aqueles costumes que chocam com o islam o musulmano não pode copiar nesse sentido que o musulmano tem que ser responsável naquilo que copia não pode levar tudo porque também há produto nocivo o nabi o nabi aleyhi salatu a salam diz la yakun ahadukum imma'a nenhum de vós deve ser imma'a o que é imma'a o próprio hadith nos explica yakulu ana ma'an nas é aquele que diz que eu estou com as pessoas in ahsanan nasu ahsanto se as pessoas fizerem o bem eu também farei o bem e se as pessoas praticarem o mal eu também praticarei o mal o nabi está a dizer que um musulmano não pode fazer isto o que é que ele deve fazer isto é sejais responsáveis daquilo que fazem quando as pessoas praticarem o bem vocês também devem praticar o bem não porque as pessoas praticaram porque é isso que a vossa religião vos recomenda a prática do bem mas quando praticarem o mal vocês devem se abster do mal esta é a orientação do nosso nabi agora não é pegar coisas de outros povos isto é o islam não está contra os costumes dos povos das pessoas está contra os costumes nocivos a vida das pessoas quer dizer um hábito no islam não é legal simplesmente porque vem do oriente e um outro hábito não é pecado simplesmente porque vem do ocidente há musulmanos que pensam assim que tudo que vem do ocidente é haram porque é ocidente e tudo que vem do oriente é halal porque vem do oriente isso é um erro há coisas prejudiciais que vem do oriente e há coisas benéficas que vem do ocidente por exemplo nós temos um hábito que é uma norma para nós musulmanos que vem mesmo na nossa religião mas nós abandonamos quando abandonamos os outros levaram e hoje estamos a tentar imitar desses outros é a questão do respeito pelo tempo o respeito pelo tempo é algo que faz parte do nosso din por isso solatio tem hora jejum tem hora hora de começar o jejum hora de quebrar o jejum no solat ninguém vai para o ruku ou o sigida antes do imam a organização são coisas do nosso din mas nós deixamos isto e os brancos tomaram de nós hoje quando você respeita o tempo já não se diz que este é muçulmano dizem veja lá parece branco quando é do islam então seja lá o que for a verdade é que o ocidente desenvolveu esse sistema do respeito pelo tempo então quando hoje vamos imitar aliás vamos deixar de imitar copiar este hábito só porque vem do ocidente naturalmente que não estimados irmãos há um hábito no oriente que não é aconselhável qual é? a pessoa comeu acabou com todo o respeito está ali a rotar às vezes em pleno solato está a rotar o que o nabi diz? o nabi aleyhi solato disse disse aquele que consumir desta árvore falava do alho e cebola aquele que consumir desta árvore não deve aproximar as nossas mesquitas por causa do cheiro e aqui nós estamos a falar já de consumir alguém comeu e veio a rotar na mesquita em pleno solato aquilo pelo qual o nabi proibiu que a pessoa aproximasse a mesquita está a acontecer de outra maneira por causa do cheiro agora vamos dizer vamos copiar este hábito porque vem do oriente naturalmente que não então voltando já para a nossa a nossa questão estimados irmãos esta coisa de adotar o apelido do marido é um hábito os que observavam este hábito os que criaram este hábito o que é que eles pretendiam sabe estimados irmãos aquilo era uma forma de mostrar a toda gente que esta mulher ao adotar o apelido do marido então ela está comprometida ninguém mais pode tocar ninguém mais pode tocar a prova de que ela está comprometida é que ela adotou o apelido do marido é dele é dele então qualquer um que tinha preparado a sua cavalaria é bom retirar-se eles querem confirmar assim que esta mulher já não está sozinha é de alguém então ninguém pode mais mexer nós no islam não temos isso nós no islam é o compromisso que o homem faz perante a mulher e a mulher faz perante o homem por isso não temos aliança de noivado aliança de casamento no islam não temos ninguém pode dizer que não mas o nabi punha anel o anel do nabi não era aliança de casamento era aliança quer dizer era um anel que ao mesmo tempo servia de carimbo estava escrito muhammad rasulullah então não podemos mexer por aí agora ao adotar o apelido do marido quais são as implicações que advêm dessa prática são os constrangimentos que isso depois vai trazer para a própria mulher é que ela ao casar com este homem adota o seu apelido amanhã dão-lhe toalá tem que mudar de apelido já para adotar o apelido do novo homem aquele segundo homem morre tem que mudar agora para adotar o apelido do terceiro homem daqui a mais algum tempo ninguém sabe ela é filha de quem dois isto priva qualquer pessoa de sentir o orgulho de se identificar pelo nome da sua família priva isso a mulher tem a sua identidade e o homem também tem a sua identidade apesar do casamento ninguém diluiu no outro é assim que o islam quer que ela tenha nome que se orgulhe com esse nome não é andar a passar de apelido para apelido por esta razão esta prática a mulher muçulmana não pode observar e aposto que não há nenhum dispositivo legal neste país que obriga a mulher a adotar o apelido do marido é por conveniência é por imitação por favor minhas irmãs muçulmanas e os homens também devem incutir esse ensinamento deixem dessa prática abandonem essa prática ninguém tem que adotar o apelido de ninguém você tem o seu próprio apelido ela é Fatima casou com Muhammad Ibn Ismail fica Fatima Ismail amanhã Ismail dá toalá então vai casar com Muhammad Ibn Ibrahim então logo fica Fatima Ibrahim não fica quer dizer isto as pessoas falam que o Islam discrimina a mulher Islam humilha a mulher isto se não for humilhação e discriminação o que vai ser? eu não sei onde é que está a dignidade da mulher nesta prática entretanto porque vem dos outros até a mulher musulmana aceita com toda satisfação se fosse o Islam a pedir-lhe para fazer isso Allah não faria então estimados irmãos temos que ter cuidado naquilo que copiamos dos outros primeiro temos que saber o que a nossa própria religião diz relativamente a isso se aceitamos ou não depende dos princípios que nós temos que nos